Salvação Hoje temos o Filho de Deus Salvação, salvação Aleluia, São Filho de Deus Louvor a Cristo, ó Senhor O homem de publicar E vai ao mundo Aclarecendo o salvador sem pai Salvação, salvação Hoje temos o Filho de Deus Salvação, salvação Aleluia, São Filho de Deus Os irmãos e irmãs podem se